E aí pessoal, Felipe Santana na área, trazendo pra vocês mais um vídeo. E olha só, hoje eu vou trazer uma dica que é muito requisitada lá no Instagram. A galera quer saber muito como que cria um portfólio de UI, um portfólio de UX, um portfólio de design no geral. Então eu vou dar algumas dicas com base no mercado, com algumas exigências do mercado, e algumas boas práticas também, que podem te ajudar a conquistar o seu primeiro trabalho. Beleza? Então, vem comigo. Como eu falei, com certa frequência eu recebo mensagens de vocês me perguntando como que cria um portfólio, quais são as melhores práticas, o que eu devo colocar no meu portfólio de UX, o que eu devo colocar no meu portfólio de UI. Então eu vou dar algumas dicas hoje, o que eu acho importante ter e o que eu acho que pode te ajudar a se destacar nesse mar de possibilidades. Bom, primeiramente, quando a gente fala de portfólio de UI, UX, é muito importante você ter isso muito bem estruturado. O que normalmente as empresas procuram, eu falo isso pelo fato de já ter participado em processos seletivos, não só para conquistar uma vaga para mim, mas também nas empresas que eu trabalhava, para avaliar os cases ou os portfólios de outros designers que estavam tentando uma vaga na empresa que eu trabalhava. Então o que a gente procura normalmente é entender, de uma forma sucinta e clara, quais são as suas tomadas de decisão em projetos. Então se você está aplicando para uma vaga de produto, um produto digital, a gente quer entender em que parte dos projetos que você está apresentando, qual foi a sua atuação ali. Visualmente é muito difícil determinar qual foi o ponto específico que você contribuiu com aquele projeto. Normalmente é um time muito grande, cada um tem a sua tarefa, cada um contribui de alguma forma. O que eu gosto de ver, o que eu gostaria de analisar e o que eu normalmente faço, é descrever para a pessoa que vai me avaliar, uma feature, um case específico onde eu trabalhei e onde eu posso descrever as minhas tomadas de decisão. Mas isso vem de uma prática comum minha, que eu venho adquirindo com o tempo, que é durante o projeto, eu estou trabalhando no momento, eu faço tipo um jornal, escrevendo exatamente tudo o que aconteceu, quais foram as tomadas de decisão, quais foram os resultados, e aí eu fico basicamente criando um livro daquele projeto que eu estou trabalhando, não faço todos os dias, enfim, só nos momentos que eu acho mais importantes, que eu acho que pode ser um case bom para o portfólio. É uma coisa mental que eu fui adquirindo com o tempo, mas por que eu faço isso? Normalmente um projeto pode durar seis meses, um ano, dois anos, aí você chega lá na frente, você tem que retomar tudo isso, putz, o que foi que eu pensei? Por que a gente tomou essa decisão? Já aconteceu de vezes a gente colocar uma feature lá que deu certo, e a gente ter outras opções e ficar, putz, por que a gente tomou essa decisão e não aquela? Qual foi realmente a virada de chave? Teve algum fator determinante? Foi um feedback de usuário? Enfim. Então eu gosto de documentar os momentos chaves durante o nosso processo de criar um produto, e os momentos que eu tomei alguma decisão, ou que em conjunto com o time a gente tomou uma decisão, mas eu gosto de documentar tudo isso. Eu gosto de tirar fotos dos processos, se for alguma dinâmica em grupo, se for alguma pesquisa com usuários, sempre respeitando as privacidades possíveis, né? Se eu estou entrevistando usuários, não vou mostrar nenhum usuário, claro, isso aí fica tudo em sigilo. Mas se eu puder mostrar, por exemplo, um flow, né? Se eu puder mostrar um quadro com os post-its, um quadro de afinidades, enfim, tudo isso, o que eu puder fazer, eu mostro. E aí eu coloco isso num site. Tem várias formas de você fazer, tem, enfim, portfólios online, o que eu gosto e o que eu acho que se destaca mais é você ter um site pessoal. É legal você ter o seu domínio, um domínio próprio. Por exemplo, o meu site é felx.design. Ali no próprio domínio já diz o que é o que eu faço, né? Eu sei que o Feux é mais um apelido, é um nome aqui da conta, que é uma conta de reação de conteúdo, de criador de conteúdo, mas ainda assim o .design é uma moda, acho que tem vários novos domínios aparecendo, né? Com essas ramificações diferenciadas. E aí eu vou em plataformas de hospedagem de site, por exemplo, uso o GoDaddy, é você pesquisar os domínios. E aí você digita lá o nome que você quer, por exemplo, o seu nome pessoal. E aí lá mesmo ele te dá todas as opções disponíveis para você registrar um domínio, inclusive esses domínios diferenciados, .design. Se eu não me engano, lá na GoDaddy tem mais de 700 opções disponíveis de ramificações diferentes. E se você for inteligente, dá para criar uma brincadeirinha ali. Eu acho que já chama um pouco mais de atenção, principalmente para a pessoa que vai receber esse link aí na mão. Depois disso, é importante você ter um site. Se você não sabe fazer programação, se você não sabe rodar um site do zero, existem várias formas de você fazer. Inclusive lá na GoDaddy tem algumas opções, tem o criador de sites, você não precisa basicamente saber nada de programação, é basicamente drag and drop, você pega os componentes, cria, é tudo visual, você não precisa mexer no código, prático, simples, e já cria uma versão responsiva para você. Se você já tem um pouquinho mais de conhecimento a respeito disso, você pode criar uma hospedagem, por exemplo, WordPress, um dos mais populares para portfólios e sites pessoais, e aí ficar o seu critério. Eu acho que o importante é você não só ter um domínio exclusivo próprio seu, com o seu nome, mas também um site que converse, que tenha a sua identidade visual, a sua marca, sem dúvida, vai se destacar num mar de oportunidades que tem aí, pessoas que usam, por exemplo, o Medium, usa o Behance, enfim. Eu acho que você juntar tudo em um canal só, para apresentar isso para uma possível vaga, sem dúvida, faz um diferencial. E todas as opções que eu usei no meu site pessoal, para mostrar o meu portfólio, funcionou muito bem, me garantiram algumas vagas. Então, para você se destacar, sem dúvida, essas dicas são essenciais, e pode te ajudar a conquistar a sua primeira vaga na área de design. Beleza? Espero que tenham gostado, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e até mais. Tchau, tchau, galera. Fui! Fui!